O chefe da instrução do tiro de guerra 11005 concede o diploma de atirador destaque do ano de 2021 ao atirador Ribeiro em razão dos excelentes resultados apresentados nas diversas instruções com comportamento exemplar, assiduidade, pontualidade, apresentação individual, camaradagem e espírito militar. O chefe da instrução do tiro de guerra 11005 concede o diploma de melhor atirador combatente ao atirador Borges por ter obtido o primeiro lugar no concurso de tiro ao alvo neste ano. O chefe da instrução do tiro de guerra 11005 concede o diploma de melhor aptidão física ao atirador Borges por ter alcançado o melhor desempenho físico da turma. Os agraciados ocuparão seus lugares no dispositivo. O segundo tenente Fábio convida o excelentíssimo senhor prefeito Manivão Maciel e a vossa senhoria Verônica Fontoura, madrinha da turma, para fazer a entrega dos diplomas ao destaque da turma de formação. E aí E aí E aí Montes 005 Tirador Bosch, estilo de guerra Montes 005 Os agraciados retornarão aos seus lugares no dispositivo.